Senhoras e senhores investidores Muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal Como é que estão todos os meus amigos? Sininho, isso mesmo meu amigo Estamos todos aqui, logo vamos colocar um eletrônico aqui que nem o Nasdaq Aí só carregamos no botão aqui e colocamos ele para bater e para tocar Quero que a gente observe aqui algumas coisas que aconteceram durante a semana Eu antes de falar e de colocar aqui os resultados, eu quero falar com vocês realmente sobre esta semana Então veja só, vou afastar aqui o nosso chat para nós começarmos a falar Então vejam, como é que começou a nossa semana na semana passada? Vou pegar aqui uma folhinha que eu sempre gosto de ter um rascunhozinho aqui Nós começamos a semana, na semana passada como? Quem é que lembra? Arrancamos a semana com Jeremy Powell sendo reconduzido à presidência do Fed Correto pessoal? E tivemos ali logo de arrancada no início da semana, tivemos um não evento Lembram-se? Exatamente, começamos ali com uns montes, com uns tantos ânimos, não é? Como disse aqui o Rodrigo Aires E tivemos ali, exatamente, começamos com um não evento E o mercado, dentro daquilo que nós conversamos, realmente caminhou ou desenvolveu-se a semana Conforme aquilo que era expectável, aquilo que estava dentro daquilo que nós imaginamos como acertado para a semana Certo? E depois, o que aconteceu? Eu estou aqui apenas fazendo, quero fazer um breve, tá pessoal? Mais para o final da semana, então Ou vamos lá, no decorrer da semana também Tínhamos aqui o Banco Central da Nova Zelândia Que também era um evento que estávamos de olho, tínhamos falado sobre isso no início da semana Falamos que a nossa expectativa era que realmente o Banco Central alterasse as taxas em 0,25% E que isso talvez não satisfazesse, ou seja, não trouxesse satisfação suficiente para o investidor E que isso poderia ser o que para o NZD, pessoal? Isso poderia trazer um sentimento, que tipo de sentimento? Para o investidor do NZD Ou para nós investidores, de forma geral Que tipo de sentimento poderia trazer? Um sentimento negativo, não é? Exatamente Ou seja, poderia realmente enfraquecer o NZD Porque o investidor poderia achar aquilo muito pouco Que seria mais interessante Ou que o movimento poderia continuar ou beneficiar o NZD Caso tivéssemos uma alta de taxa superior, não é? Ou tivéssemos uma atitude, uma postura mais firme Exato Sobre o mercado Demos aqui até, não é? Falamos algumas coisas aqui, conversamos algumas coisas durante a semana aqui no Telegram Sobre a Libra E tal, não é? Vamos ter cuidado Falamos sobre os break-even, não é? De colocarmos os stops Posicionarmos os stops Porque poderiam acontecer correções A Libra A Libra podia vir mais fundo um pouco e tal Falamos sobre uma série de coisas E depois na sexta-feira, então Então, tivemos este movimento O movimento que aqui está, não é? Vamos deixar aqui no DAX Que estava bonito, estava melhor aqui Tivemos este movimento todo aqui no DAX Não no DAX, né? Tivemos aqui na sexta-feira, então Tivemos um... A sangria Vamos por assim dizer, então Como os analistas aí gostam de falar Tivemos aí, então Uma sangria dos mercados Dada Segundo as notícias Dado ao que, pessoal? Segundo eles Segundo aquilo que foi noticiado Toda esta queda, não é? Não é? Ao Covid Não é? A nova estirpe do Covid A nova cepa do Covid Exatamente Exato A nova variante Não é? Então, vamos lá ver, pessoal Nova variante Omicron Exatamente Um nome mais bonito, né? Mais difícil de falar agora Antes era Delta Agora é Omicron, né? Vejam Não era Para ser diferente Na sexta-feira ainda falamos sobre isso, né? Que provavelmente Na segunda-feira Os mercados abririam Com alguma Devolvendo parte das perdas Vamos chamar assim E que, então, as notícias Já seriam o que, pessoal? Ah, que afinal não era bem assim De que afinal Aconteceu isso ou aquilo Afinal, a variante não é tão negra Como se fala Não é? Afinal, a variante não é tão preocupante Como se diz ser Afinal, não é isso ou não é aquilo E, na verdade O que nós ouvimos hoje Não tem problema, Manoel E, afinal, aquilo tudo Que nós ouvimos, né? Hoje Está a lei qual Então, quer dizer O mercado manteve Se abriu com gap autista Chegou a terminar o dia Alguns mercados Chegaram a terminar o dia negativo E os mercados americanos Terminaram como, pessoal? O dia Olha como é que terminou O SP500 Bem positivo, não é? Aliás, em relação ao fecho De sexta-feira O mercado terminou positivo 1,61% Ok? Mas, então Antes de começarmos aqui, pessoal A falar Sobre isso tudo E Quais são As perspectivas Ou aquilo que a gente Visualiza ou vislumbra Para os próximos dias aqui Eu quero falar, então Sobre, justamente Sobre As oportunidades Que nós tivemos Na semana passada E aqui eu quero Até aproveitar E fazer uma pergunta Para vocês Quem é que lembra Ou que assistiu No canal O vídeo sobre Pullback Escreva aí no chat Quem é de vocês Que viu esse vídeo Assistiu esse vídeo Sobre Pullback Lembra Alfredão Rodrigo Aires Carlos Kastik Rodrigo Pontes Marcelo Mariusi Érica Joia Miguel Valente Alice da Cruz Paulo Frutuoso Paulo Frutuoso Várias vezes Esse é antigo Exatamente, Cícero Sim, assistiu todos JR Manuel Pinto Legal Então olha só, pessoal Isso aqui Tudo que está aqui São operações Que eu realizei Durante a semana Tá E assim Tá Algumas eu até apaguei Porque comecei a apagar Depois Quando me lembrei Que poderia usar isso Já tinha apagado As informações É um dos primeiros Que tu assistiu, Carlos Joia Entendo, pessoal? Então vamos lá Vou pegar um aqui Que tá Que tá sem informação Por exemplo Vamos pegar aqui O caso da França Não é? Então na segunda-feira Que passou Era dia 22 Não é? Hoje é 29 Era dia 22 Então dia 22 Tínhamos Estávamos aqui Quando começou A semana passada Então vamos olhar Aqui pro mercado Na segunda-feira O mercado abriu Aqui dia 22 Fez este movimento Todo E terminou No final do dia Aqui no dia 22 Às 19 horas Fechou aqui Certo? Ou seja Toda esta outra parte Que aqui estava Nós ainda não conhecíamos Não sabíamos É verdade, Alfredo Certo? Então veja Na segunda-feira Quando estávamos aqui Fazendo a live O mercado tinha Terminado o dia Aqui Nesta zona Nos 7.080 pontos Onde nós já Prevíamos que o mercado Continuasse aqui Não é? Inclusive eu já Tinha entradas aqui Em razão Do não evento De segunda-feira Com o Jeremy Powell Eu já tinha entradas Nesse índice aqui Não só nesse Mas tinha em outros também E falamos disso Depois Então vamos olhar aqui Pessoal Na terça-feira já O mercado veio aqui Fez estes mínimos aqui Retornou Aqui para cima E deu aqui Novamente Oportunidades Porque Voltou por cima Dos 38.2 Na outra vela Imediatamente Na vela Das 15 horas Retornou Por baixo Dos 38 Nos dando aqui Uma boa oportunidade De entrada Nesse índice Vejam Terminou o dia Aqui por baixo No dia 24 Isso Tá Atualizando O nosso Fibo Veio Aqui Mais uma vez No dia 25 Por cima Dos 38 E deu aqui Pessoal Mais uma vez Uma oportunidade De entrada Na zona Dos 38 Vejam só Sempre Na mesma Zona Deu aqui Grandes oportunidades Esse índice Ou não deu Pessoal E eu sei Que há aqui Alguns de vocês Que gostam De operar Esse índice E é um índice Bacana É um índice Bom de operar Esse índice Foi, não foi? Depois Na sexta-feira O que aconteceu? Fez um gap Aqui, não é? Monstruoso Aonde Agora Nós estamos Com ele aqui Certo? Vamos olhar Pro Dax Que na minha Ótica Foi dos melhores Essa semana Foi o Dax Vejam só Também Também Na segunda-feira Quando iniciamos A semana Távamos Aqui Ótica Dia 22 19 horas Tínhamos Tínhamos O mercado Aqui Tivemos O não Evento De Jeremy Powell Aqui Não é? Sei que Alguns Tinham Entradas Aqui Já Na segunda-feira Neste índice Depois Depois Pessoal O que aconteceu Aqui Terminamos A live Como era Previsto No outro dia Já na terça-feira No dia 23 Exatamente Terça-feira Dia 23 Olha o que O mercado Fez Veio aqui Embaixo Onde é que Ele voltou? Vou afastar Aqui Essa aqui É a vela Onde o mercado Terminou Na terça-feira Certo? Então Olha só Terminou O mercado Na terça-feira Tudo bem Segunda-feira Tivemos O não Evento Não é? Não sabíamos Exatamente O que Foi Talvez Foi surpresa Para alguns E tal O que Que o mercado Te disse Aqui na terça-feira Escreva Para mim No chat O que Que o mercado Qual foi a informação Que o mercado Te deu Aqui na terça-feira Você já viu isso No índice francês Mas vamos lá Qual foi a informação Que o mercado Te deu Aqui Que estava fraco Não é? Quis ir buscar Novos fundos E fechou Abaixo dos 38.2 Exato Que poderia Fazer novos Mínimos Abaixo dos 38 Sem força Não chegou Os 38 Exatamente Que buscaria Novos fundos Exatamente Então vamos ver O que Que aconteceu Veja Isso na quarta-feira Certo Na vela da manhã Veio novamente Aqui na vela Das 11 horas Das 7 Às 11 Veio novamente Não conseguiu romper Então atualizamos O nosso Fibo E aqui No dia 24 Então Na quarta-feira O mercado Recuperou Veio aqui De novo Olha onde é Que ele está Vamos ver Terminou o dia Aqui Às 19 horas Aqui Terminou nesta vela Aqui Nesta vela Que eu estou aqui A mostrar com o mouse O que Que isso De novo Estava mostrando Para você Mais uma vez Pullback Sempre para ganhar Força vendedora Novos mínimos Sem força Não é? Vamos ver O que foi acontecendo Quinta-feira Dia 25 Vela das 7 horas Da manhã Veja Aqui Essas duas Velas Da madrugada Tá pessoal Nem vou falar Porque ninguém De nós Trabalha Aqui De madrugada Certo? Olha aqui A vela Quando abriram Os mercados De manhã Vou colocar Aqui uma setinha Só para nós Vermos Olha a vela Aqui de manhã Quando abriu Os mercados De manhã Na quinta-feira Abriu Aqui em cima Essa vela Correto? Imediatamente Quando abriram Aqui o mercado De futuros Das ações Já o mercado Empurrou Tudo aqui Para baixo Novamente 15, 19 Pena que aparece Aqui embaixo Não é? Mas vamos Vamos deixar Aqui Aqui Terminou O mercado Na quinta-feira De novo Aonde que terminou O mercado Na quinta-feira Pessoal De novo Vamos ver Uma coisa Vamos fazer Assim Aqui 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 Então Olha só Vejam Vejam E vela E vela E vela Dezenove Horas Aqui De segunda-feira Tá? De segunda Então não conta Então vamos lá Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Vejam Vejam Que não Estaríamos 8,040 O stop Quer dizer E por que Quando a gente Sabe Você sabe O que é um pullback Como se dá Um pullback E que o pullback É uma oportunidade De nós voltarmos A entrar no mercado Mas o que eu quero Que você perceba Aqui É o que? É que você Tem que aproveitar O pullback Mas Para que você Aproveite O pullback Porque Vamos lá Pessoal Agora nós já vimos E já sabemos Que o mercado Veio muito mais abaixo Do que esta zona Que está aqui Então agora É fácil Olhar para aqui E dizer assim Não Se eu tivesse Entrado aqui Tinha ganho 2% Ou 3% Quem concorda Comigo Fala Se você Entrasse aqui Você tinha Certeza Ou certeza Você tinha A maior Probabilidade A zona De colocar O teu Take Profit Era aqui Correto? Você tem Que ser Realista Nós não Jogamos Não Trabalhamos Com ilusões Pessoal Nós somos Realistas Então nós Sabemos Que o nosso Take Profit Estava aqui E a nossa Zona Aqui De Stop Era esta Zona Aqui Você concorda Pessoal Quem não Concorda Pode dizer Não concordo É isso Ou não é Não adianta Você pôr o Stop Aqui mais perto Porque o mercado Vai pegar o teu Stop E vai continuar Caindo Então você Tem que ser Realista O mercado Pode ir Mais longe Pode O que a Metodologia FCT Te ensina Que por isso Você tem que Fazer o que? Você tem que Dividir As tuas entradas Nós ensinamos A gestão Monetária A gestão Financeira Tudo isso Certo? Então qual é O ensino Que eu quero Deixar Para você Aqui hoje Quero que você Preste Bastante Atenção Nisso Tá pessoal Vejam só Qual é A utilidade Isso aqui É uma aula Realmente Que eu não Podia deixar Passar Você tem Que entender Que o Pullback Te ajuda A aumentar Os teus Ganhos Então Se o Pullback Serve Para aumentar Os teus Ganhos Pressuponho O que? O que Que pressupõe Então O pullback Escreva aí Para mim Exatamente JR Eu colocaria De outra Forma É nosso Amigo Sim Muito bem Mas na Ótica Do JR Oportunidade De entrada Tudo bem Mas vejam Olhem Para o que O JR E falou Pressuponho Que ele Escreveu Preço Médio De entrada Exatamente Edson Oliveira Reforçar Posição Então Pressuponho Certo Que você Já Está Posicionado O pullback Se você Não Usar Ele Corretamente Ele Pode Te Levar A Perder Dinheiro Mesmo Que o Mercado Certo Te Dê Razão Ou Você Ache Que o Mercado Vai Te Por isso Que eu Digo Sempre Se você Não Opera Aqui Você Não Opera Em Lugar Nenhum Não É Eu Costumo Repetir Isso É Aqui Que você Tem Que Operar Você Tem Que Fazer O Que Tem Que Fazer Quando Tem Que Fazer Tá Pessoal Então Veja Só Se Você Já Tem Você Já Entrou Com Uma Posição Você Já Tinha Entrado Contrário Aqui Tá Alfredo Vamos Falar No Contrário Né Então Veja Só Você Já Tinha Feito Uma Venda Aqui Na Vela Das 19 Horas Ontem Você Já Tinha Entrado Com Uma Com Duas Ou Com Três Posições Aqui Seja Lá O Que Seja Você Não Quis Assumir Muito Risco Então Você Entrou Com Uma E O Teu Stop Tava Aqui Teu Fibo Tava Aqui O Mercado Tava Assim Dessa Forma Você Entrou Colocou Teu Stop Ali Perguntei Há Pouco Tá Correto É Isso Por Por Que Porque Eu Olhei E Vi Que Fechou Por Baixo Dos 38 Mercado Não Tá Conseguindo Romper Vou Entrar Tal Pronto Já Entrei Com Uma Posição Cícero Tá Então Vamos Lá Ver Agora O Mercado Veio Aqui Embaixo Tá Encerrando O Dia Aqui Você Já Tem Uma Posição Aqui Que Tá Aqui A Break Even Mercado Tá Encerrando Aqui Vou Entrar Com Mais Uma Posição Aqui E Vou Deixar O Meu Stop Aqui No Meio Do Caminho Ou Vou Deixar O Meu Stop Aqui Como Nós Tínhamos Falado Venderem Máximos E Reforçar Nos Pullbacks Exatamente Alfredo É Isso Aí Em Cima Não É Certo Vamos Ver O Que O Mercado Fez Agora Responda Para Mim Por Que Que Você Vai Deixar Uma Posição Que Você Já Tem Que Você Já Tá Break Even Você Entrou Aqui Você Vai Deixar O Stop Aqui E A Outra Que Você Tá Entrando Aqui Embaixo Tu Vai Deixar O Stop Aqui Em Cima Por Que Qual É A Lógica Pessoal Qual É O Sentido Disso Então Veja Só Erros Que A Gente Comete Por Não Saber Ou Por Não Fazer Corretamente As Coisas Você Não Pode Fazer Isso Pessoal Se Você Já Tem Uma Posição Que Você Entrou Aqui Em Break Even E Você Vai Entrar Com Outra Posição Aqui Esse Stop Tem Que Tá No Máximo Junto Com Esse Aqui Certo Então Presta Atenção Numa Coisa Que Se Você Tivesse Feito Uma Entrada Aqui Em Cima Aqui Aonde Que Estaria O Stop Desta Posição Aqui O Stop Desta Posição Aqui Estaria Aqui Ou Ou seja Você Já Estava Garantindo Que Daqui Até Aqui Você Já Estava Ganhando Alguma Coisa Correto João Aqui Se Você Tivesse Entrado Aqui O Stop Seria Já Um Stop Ganho Aqui Não É Stop Gain Chefe Talento Hein Pessoal Exatamente Então Vejam Só O que Eu quero Que Vocês Entendam Aqui O chat Está Bem Lento Pessoal Está Ruim Assim Então Vejam Você Não Aqui Desta Posição Você Já Estava Ganhando No Mínimo 0,50% Essa Posição Você Já Tinha Break Even Você Entra Você Então Se Bater No Stop Eu Perco 0,44% Mas Você Está Ganhando Numa 0,52% Se Você Perder Nessa Daqui 0,44% E Essa Aqui Você Está Aqui No Meio Ficar Break Even Você Perdeu Alguma Coisa Ou Você Apenas Deixou De Ganhar Digam Para Mim Stop Feliz Ok Você Deixou De Ganhar Se O Mercado Voltar Para Atrás E Não Te Dê Razão Você Simplesmente Deixou De Ganhar Não Houve Perdas Agora Veja Como Se Você Agir Errado O Pullback Te Faz Perder Dinheiro Se Você Fizer Aquilo Que Nós Falamos No Inicio Se Você Pegar O Stop Dessa Posição Aqui Da Última Que Você Entrou Você Tem Uma Duas Três Você Pega O Stop Da Última E Coloca Aqui Em cima Porque Porque Você Diz Que Não O Stop Certo É Aqui Que É O Stop Técnico Então Veja Aí Você Ganha 0,50% Lá Na Primeira E Você Perde 0,94% Na Segunda Presta Atenção Pessoal Na Primeira Você Ganha Até Aqui Você Ganha 0,60% Então E Nessa Aqui Você Perde 0,95% 0,96% No Final Tu Tá Positivo Ou Tu Tá Negativo Perde Mais Que Ganha Perceberam Pessoal Negativo Tá Nuno Negativo Você Perde Mais Do Que Ganha Então Veja Qual É A Lição Que Eu Quero Deixar Aqui O Pullback Ele Aumenta Os Teus Ganhos Mas Pressupõe Que Você Já Tá Posicionado E Por Isso Eu Repito E Falo Sempre Não Corram Atrás Do Preço Você Tem Que Ter Pelo Menos Uma Boa Entrada Porque Como Eu Disse Agora Quando Você Olha Para Aqui E Vê Que O Mercado Veio Aqui Para Baixo Aí É Fácil Diz Assim Se Eu Tivesse Entrado Aqui Tinha ganho Daqui Até Aqui Tinha ganho 5% Mas Você Não Sabia A Nossa Aquilo Que Nós Falamos Na Segunda Feira Ainda Falamos Sobre Isso O Mercado Pode Vir Aqui Pode Mas Ele Começa A Realizar Aqui Começa A Realizar Aqui Ou Seja Demarcamos As Zonas Onde O Mercado Ia Realizar As Operações Onde Você Teria Que Ter A Tua Ordem De Take Profit E Por Que Eu Estou Dizendo Isso Aqui Pessoal Então Veja Que Para Que Você Entenda Que Mesmo Que Você Entre Apenas Com Uma Entrada Das Três Que É Aquilo Que Nós Ensinamos Que Você Divida Tua Posição Em Três Partes Tá Você Entrando Pelo Menos Com Uma O Mercado Vai Te Dar Oportunidade De Você Reforçar Ou Ele Vai Te Dar Oportunidade De Você Entrar Novamente Mas Pelo Menos Uma Boa Entrada Você Tem Que Ter Porque Se Você Tiver Uma Boa Entrada E O Mercado Não Te Der Razão Ainda Assim Você Não Perde Ok Mas Isso É Muito Importante Então Veja Euristock 50 Façam O Mesmo Trabalho Pessoal Peguem Aqui Analisem Isso É Uma Lição De Casa Tá Coloquem O Fibo Sempre Nos Mínimos Do Dia Divida Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Divida Semana Coloque O Fibo Nos Mínimos E Nos Máximos Ali E Faça Você Esse Exercício E Veja Onde Que Estavam As Oportunidades Segundo A Metodologia Não Rompeu Os 38 Significa Que Tem A Maior Probabilidade De Voltar A Fazer Mínimos Por Baixo Dos Mínimos Anteriores Ou Se For Ao Contrário Tem A Probabilidade De Fazer Máximos Por Cima Dos Máximos Anteriores Onde É Que Tipo De Posição Eu Poderia Ter Feito Aonde Que Eu Poderia Ter Reforçado As Minhas Posições Tá Prestem Atenção Nesse Tipo De Situação Mesmo A situação Aconteceu Com SP500 Vejam Aqui O SP Onde É Que Terminou Aqui No Dia 24 Fechou O Dia Exatamente Na Zona Dos 4700 Pontos O Que Que Falamos Na Segunda Feira Pessoal Ainda Falamos Nisso Na Segunda Feira Olha Tá Aqui O Quadradinho O Que Que Eu Falei Sobre Esse Quadradinho Quem É Que Lembra Que 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 Eu Disse Que O Mercado Podia Vir Aqui Ou Não O Que Que Não Podia Acontecer Pessoal Não Podia Terminar Aqui Por Cima Não É Então Olha Só O Mercado Arrancou Aqui No Dia 25 Olhem Só Arrancou Aqui No Dia 25 E Olha Onde É Que Ele Terminou No Dia 25 Certo Façam O Mesmo Exercício Peguem O Fibo Coloquem O Fibo Aqui Nos Mínimos Primeiro Foi Aqui Acho Isso Primeiro Tá Aqui Segundo Tá Aqui Depois Dizam Aqui Os Dias E Coloquem O Fibo E Vejam A Quantidade De Oportunidades Aqui Onde O Mercado Ficou Por Baixo Dos 4 700 Pontos Nasdaq Mesma Coisa Aqui Dia 22 Se Eu Não Me Engano Dia 22 Quando Estávamos Na Live Estávamos Aqui Depois Dia 23 Terça Feira O Mercado Fez Os Mínimos Aqui No Dia 23 Olha Onde É Que Ele Foi No Dia 24 Terminou Aonde 19 Horas Olha Aqui Onde É Que Terminou Terminou Aqui Dia 24 19 Horas Terminou Aqui O Mercado Por Por Baixo Dos 38 Dia 24 Foi Lá Em Cima Dia 25 Terminou Aonde Dia 25 Terminou Aqui Em Cima Terminou Aqui Certo Depois Sexta Feira Encerrou Aqui O Mercado Hoje Estamos Aqui Tá Então vejam Só Há uma Série De Oportunidades Aqui Exato Ricardo Tá Que a gente Que nós Temos que olhar. O NZD, vejam só, aqui foi o não evento, não é? De Jerome Powell, na segunda-feira. Em relação aos pares cambiais, o que nós tínhamos? O NZD. Quem é que olhou para o NZD? Quem é que operou o NZD? Quem é que operou o NZD, pessoal? Solange Fávaro operou? Boa! Vejam só, quero que, fica como lição de casa, peguem o NZD, tá aqui, ó, segunda-feira, quando estávamos na live, dia 22, tá aqui, o Fibo de terça-feira, tá aqui, puxem o Fibo, vejam as oportunidades que o mercado deu aqui, no NZD, NZD Yen, olha as oportunidades que deu o NZD Yen. Ah, pessoal, o chat hoje tá, tá, tá muito ruim, não é? Tá difícil. Vejam, como eu disse, o objetivo aqui é mostrar pra vocês que o pullback nos ajuda a reforçar, tá, a fazer com que a gente possa aumentar a nossa exposição durante o movimento que o mercado está a fazer. então, se nós temos pelo menos uma boa entrada, como eu falei, nós sempre podemos ir reforçando, à medida que o nosso lucro vai crescendo, nós vamos realizando, vamos aumentando a exposição, vamos realizando, vamos aumentando a exposição, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente semana, pessoal, que seja uma semana repleta de coisas boas, de movimentos bons, onde tudo corra muito bem e que você possa se posicionar, possa realizar aqui grandes negócios, tá bom? Fiquem com Deus, a gente vai se falando, aí na medida do possível, vamos trocando as informações, tá bom? Um abraço pra todos. Tchau, 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 tchau.